Doenças tropicais negligenciadas. É assim que a OMS chama um conjunto de doenças que afetam países pobres, que não são curadas por falta de investimento da indústria farmacêutica. Ou, pelo menos, é como essas doenças costumam ser tratadas. O que eu quero conversar aqui com vocês hoje é como essas doenças vão muito além dos países pobres dos trópicos, e como o problema vai muito além da falta de investimentos da indústria farmacêutica. A lista da OMS são de 21 doenças, e 18 delas estão aqui no Brasil. Então, não vou ficar falando de cada uma delas, até porque daria um documentário. Então, vou simplesmente colocar os nomes delas aqui, e dizer que as que mais causam problemas aqui no Brasil são Tengue, doença de Chagas, a Hanseníase, que o pessoal chama de Lepra, a Sarna e a Leishmaniose. Será que essas doenças fazem? É enorme. Hoje, estima-se que elas afetem 1 bilhão de pessoas, dá uns 13% mais ou menos da população mundial. Todo ano a gente tem cerca de 200 mil mortes causadas por essa doença, e eu acho que essa afirmação não vai ter o impacto que eu espero no público, né? Afinal de contas, nós estamos passando por uma situação em que a gente tem mais de mil mortes por dia aqui só no Brasil, e ninguém liga, as pessoas querem voltar para a vida como se tudo estivesse normal. Mas os impactos não podem ser resumidos só a mortes. Algumas dessas doenças, como por exemplo, afilarias e linfáticas, acabam levando a deformidades que causam um estigma considerável na pessoa, além também de acabar prejudicando a mobilidade delas, assim por diante. Além da elefantia, e também outras doenças que causam esse tipo de questão são a ranceníase, a leishmaniose, a ulcera de burulho. Não vou ficar botando foto dessas doenças aqui no YouTube, porque senão vai limitar o alcance do meu vídeo, porque as pessoas ficam bem impactadas, bem incomodadas, e vê esse tipo de deformidade, né? Imagino o que é viver com elas. Além das deformidades, algumas dessas doenças também causam situações com cegueira, como por exemplo, o tracoma e a oncoceríase, que são a primeira e a segunda maior causa de cegueira infecciosa no mundo, respectivamente. E acabam vendendo algumas daquelas fotos clássicas e ao mesmo tempo muito tristes de crianças guiando pessoas cegas. Tudo isso acaba causando impacto na saúde mental desses pacientes, né? Então, a gente já tem estudos mostrando que 70% das pessoas que têm filarias e 76% das que têm ranceníase acabam desenvolvendo depressão por causa do estigma social que elas vivem. Questões como tentativas de suicídio, de ação suicida e, inclusive, o próprio suicídio também são comuns nesses casos. Um outro exemplo do impacto que essas doenças têm é no desenvolvimento das crianças. Como eu já falei lá no meu vídeo sobre o impacto que a pobreza tem no cérebro das crianças, o cérebro de uma criança não consegue se desenvolver normalmente se ela está constantemente usando suas reservas de energia para mandar para o sistema imune combater parasita. Além disso, você também tem muitas crianças que acabam faltando muitas vezes nas escolas por causa dessas doenças. O resultado final é que, através de todas essas formas que estou descrevendo aqui, o que você tem é que essas doenças, além de causar morte, elas perpetuam um ciclo de pobreza, né? As doenças que são causadas pela condição de pobreza acabam criando uma situação que leva a mais pobreza, que leva a mais doença e assim por diante. Normalmente, quando se fala dessas doenças, o que se diz é que elas são doenças de países pobres e tropicais. Mas isso não é bem verdade. Vamos pegar os Estados Unidos como, por exemplo, lá tem dezenas e milhares de casos de cercose, centenas e milhares de casos de doenças de chagas, mas existe um padrão para a distribuição dessas doenças. A maioria das vezes vai atingir pessoas de origem latino-americana ou negra nas regiões metropolitanas mais pobres do país, onde tem mais de um milhão e meio de pessoas vivendo na extrema pobreza. O mesmo acontece na Europa, onde tem muitos casos de parasitose transmitidas pelo solo, como as caridias e tricorias, e na Turquia e no leste europeu. Os casos de leishmaniose, especialmente a forma visceral, que é a forma mais agressiva da doença, tem crescido bastante na região do Mediterrâneo, países como Itália, Grécia, França, Espanha, Chipre. Se estima também que tenham mais de 100 mil casos de doenças de chagas na Europa, principalmente na França, Itália, Espanha, Reino Unido e Suíça, quase sempre em imigrantes e seus descendentes. Agora, o que dá pra ver, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, é que essas doenças vão atingir principalmente as pessoas mais vulneráveis. Então, são pessoas em extrema pobreza, minorias étnicas, imigrantes. Então, o que a gente percebe é que essas doenças, elas não são necessariamente as doenças de países pobres, elas são doenças de pessoas pobres, independente de fronteiras. Vale fazer um parênteses aqui, que a tendência é que essa situação piore com aquecimento global. Muitas dessas doenças negligenciadas são doenças transmitidas por mosquitos, e com o aquecimento do planeta, o que se espera é que esses mosquitos passem a atingir áreas maiores e ficar ativos por mais tempo durante o ano. Além disso, a gente vai ter grandes movimentos migratórios causados pelas consequências do aquecimento global. Então, vai ser mais gente saindo de países desolados. À medida que mais regiões do planeta vão sendo atingidas pelas suas consequências. Com isso, temos mais chances para essas doenças se espalharem. A narrativa clássica de por que tantas pessoas, especialmente as mais pobres, são atingidas por essas doenças é de que não existe incentivo para a criação de tratamentos por parte da indústria farmacêutica. Afinal de contas, quem tomaria esses remédios são pessoas pobres, que não vão ter dinheiro para comprar eles, então para que eu vou gastar meu dinheiro fazendo esses remédios? E isso não deixa de ser verdade. Como qualquer coisa na iniciativa privada, dentro do sistema capitalista, só se vai fazer investimento se houver alguma expectativa de lucro. Que não é o caso aqui. Nós temos, inclusive, dados para mostrar isso. Dos mais de 1.300 medicamentos patenteados patenteados entre 1975 e 1999, só 16 eram para doenças negligenciadas. A chance de ser registrada a patente para algum medicamento para doenças negligenciadas é 13 vezes menor do que a chance de ser patenteado algum medicamento para outras doenças, como câncer ou doenças de origem neurológica. Mas só isso não explica toda a situação. Na verdade, muito do problema vem justamente de a gente ficar focando só em medicamento. Vou dar um exemplo real aqui. Sou farmacêutica. Quando eu estava na graduação, eu participei de um projeto em que era feita a coleta de fezes de crianças carentes pela cidade. E daí eu, alguns colegas e professores íamos para o laboratório e fazíamos os exames de fezes dessas crianças. E, de fato, a maioria delas a gente achava lá nas fezes os ovinhos de áscaris, de tricúris, se isso de ameba, assim por diante. Daí vinha uma organização parceira lá. Ela levava medicamento para as crianças, etc. A gente refazia os exames e... Voalá! As crianças estão curadas. Olha só que bom. Resolvemos o problema. Só que não. O projeto nunca acabava porque no semestre seguinte chegavam novos alunos. Eles faziam exames em outras crianças. Às vezes até nas mesmas crianças. E, adivinha, estavam todas cheias de vermes e parasitas de novo. Era basicamente chugar gelo. E, assim, nós estamos falando de ciência, né? Então não posso me apegar só a um exemplo pessoal. Mas existem muitos dados, vou deixar todos eles aqui na descrição, mostrando que, de fato, a desverminação em massa não melhora nem a saúde, nem o desempenho escolar, nem a sobrevivência das crianças. Às vezes, ele até tem um efeito negativo de promover a resistência dos parasitas aos medicamentos que estão sendo usados. A abordagem que a gente sabe que funciona é garantir o acesso das pessoas ao saneamento básico e à água. E, é claro, isso não exclui os medicamentos. A gente está falando de doenças contagiosas. Então, a gente tratar as pessoas que já têm a doença vai ajudar a controlar, já que isso vai impedir que ela passe doença, direto ou indiretamente, para as pessoas que estão em volta. Mas, sem a água potável e saneamento básico, não controla as doenças. Vou deixar dados aqui na descrição do vídeo para mostrar isso. Mas, se a gente já sabe o que funciona, por que não faz? Bem, iniciativa privada não vai fazer. São pessoas pobres, não podem pagar, não tem incentivo econômico. E o Estado também não vai fazer porque não existe interesse na iniciativa privada. É sério. Gente, nós temos que lembrar que vivemos numa sociedade capitalista. E, como bem diz o bom velhinho, numa sociedade capitalista, o Estado não existe para servir ao seu povo. Ele existe como instrumento de controle da sociedade pelas suas elites. Existem inúmeras formas através da qual as elites controlam o Estado. Seja através do lobby, através do financiamento legal ou ilegal das campanhas, seja colocando pessoas ligadas à iniciativa privada para gerenciar o aparelho estatal, seja derrubando o mercado causando pânico toda vez que decisões do Estado desagradam as elites, seja controlando a opinião pública através da mídia e da indústria cultural, financiando fake news, e por aí vai. Não me entendam errado. Obviamente, eu acho que o Estado é bem menos pior do que a iniciativa privada para lidar com essas situações. mas a gente tem que encarar que numa sociedade capitalista nem o mercado, nem o Estado que só serve para servir a esse mercado vão conseguir salvar esse mais de um bilhão de pessoas que estão morrendo de doenças terríveis por não ter acesso a coisas que para nós são tão banais quanto uma torneira, uma privada. Já passou da hora da gente começar a construir uma alternativa de um sistema que realmente exista para servir a sua população e eu acho que nessas alturas vocês já imaginaram que, para mim, a saída é através de uma esquerda radical. É isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, eu vou deixar aqui uma playlist inteira sobre saúde no card aqui em cima. Curte, comenta, compartilha. Isso ajuda bastante o algoritmo a apresentar esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir isso aqui. se inscreve no canal, clica no sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos. Segue o Lente Vermelha lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Deixe um e-mail aqui para um contato se vocês quiserem e até mais!